Viemos do pó, habitamos o pó, somos todos poeira de estrelas. E ainda assim elas nos amam e nos regam com sua luz e nos vivificam com seu calor e dançam conosco através dos dias e das noites e pelas estações e por cada palavra de nossas orações. Somos um fruto de casca muito grossa, nem a serpente nos fendeu, é preciso um fogo mais intenso, que arde sem se ver e rompe o seu casulo de dentro para fora. O que não conhecíamos, dia virá que conheceremos. O que não percebíamos, dia virá que perceberemos. Mas o que não sentíamos, o que não amávamos, não será jamais sentido ou amado em algum dia futuro. O que amamos e sentimos é para sempre. Arde no farfalhar das gramas, sussurra no creptar das chamas e nos abraça e afaga e diz bem baixinho dentro de nossa mente. Eu estive à sua procura, em cada sorriso, em cada lágrima, em cada suspiro de vida ou de morte. Eu estive lá e ainda estou. Eu estive à sua procura, mas você jamais esteve, nem longe, nem fora de mim. Viemos das estrelas e somos estrelas e tudo que há são constelações. Venha, venha para fora, há tantas luzes na noitinha. Venha e traga a sua luneta. Venha e traga a sua hora. Venha, venha.